Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Três, nove, cinco, oito, sete, quatro, oito, nove, três, dois! Novo recorde da BlackBark! Novo recorde da BlackBark! Novo recorde da BlackBark! Novo recorde da BlackBark! O original é Ker Crisis Apecemos! A CIDADE NO BRASIL 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 6, 10, 10, 2, 0, 3, 0, 341 7, 9, 9, 315 7, 9, 415 1, 2, 1, 2, 1, 415 O que? O que? O que?